O que você me fala do... só pra fugir um pouco aqui e ver se você vai bater ou se você vai bater palmas. O que você me fala do Masterchef do programa? Que lá a gente tem uma experiência real? Que lá é bom? No... Masterchef não é sobre comida. É sobre competição. É sobre ser humano. Então começa daí. Mas isso posto, e como mostra muito comida, eu acho que no nível geral elevou um pouco o hábito de muitos brasileiros. Tem muita gente que deixou de comer um miojo e aprendeu a fazer um macarrão em casa. Aprendeu a comprar um macarrão, cozinhar na água e ir pro chá na frigideira. Porque você tem o Masterchef e tem o entorno do Masterchef também. Você tem youtubers. A Paula Canocena, por exemplo, tem um canal no YouTube que é excelente. Eu não sabia. É gigante o canal dela mesmo. Não é gigante? É super bom. Dois milhões de pessoas lá. Mas ela, pô, ela é Masterchef. Ela aparece na televisão mais fácil. Ela era, né? Ela saiu no Masterchef. É, mas eu falo assim, é mais fácil você ficar em evidência quando você tem e-mails. Claro, claro. Não, sim, sim. Eu acho que tem três bilhões. Mas é só porque foi serviço aberto. É. Não, você tem outro, a gente que saiu no Masterchef e abriu bar, abriu restaurante, e abriu canal no YouTube também, que dá outros cases, certo? Então, é bom. É uma boa experiência do Masterchef, quem é? Você eleva um pouco o hábito do comensal, alguns comensais, já valeu por isso. Independente de toda a bobagem de competição. Você tem um preferido lá dentro? O estilo de cozinha? Os três que estão, agora o Jacquin é muito bom cozinheiro. Já teve com o Jacquin, já? Ah, eu conheço há muitos anos. O Jacquin é muito bom cozinheiro. A Paula, que saiu agora no Masterchef, era uma super cozinheira. Super cozinheira, tem um repertório muito maior que o Jacquin, por exemplo. Sim, você gosta lá das empanadas dela? É, na rede de fast food, empanada aquela até. É. Isso, né? Considerando que uma rede de fast food é empanada, é bom, é bom, entrega o que cobra. Pode ser um pouquinho maior, empanada, mas tem uma salada gostosa. Mas é justo, né? Você falou, é verdade, entrega o que cobra. É um pouquinho mais em conta, mas é bom que tenha. É bom que tenha. Existe uma nova geração de fast foods legais, do qual ela faz parte. Legal. É legal. Legal. Ah, mas a gente não sabe fazer empanada melhor. Sabe, às vezes ela coloca empanada no restaurante dela, no que muda de cardápio sempre, no Arturito. E aí sim, você tem uma super empanada boa. Mas é outra proposta, né? Uma coisa menos acessível. É bom que exista o fast food, de empanada, acessível. Acessível, pra quem nem sabe direito o que é isso. As pessoas nem sabem o que é o Timitú, não tem essa cultura. É bom que tenha. Quando eu peguei, ele era vivo ainda. Ele trabalhava, era vivo dentro da gastronomia, né? Eu cheguei a ir nos restaurantes dele, pré-fama. É um bom cozinheiro. Onde os restaurantes funcionam mais... Tem uma função comercialmente diferente, né? Sim, sim. Daí o Henrique é ruim, né? Isso todo mundo sabe, né? No prato de prato, não. E agora tem o Rodrigo, né? Tá no lugar do Henrique. Ele vai sair o pão uma temporada. Ah, o Rodrigo vai entrar? Ele já entrou. Do Mocotó? É. Eu não sabia. Acho que ele faz comida no destino, é pro hospital. Não tem gosto, é insosso. Tem a Helen Riso, né? E agora tem a Helena Riso. Helena Riso. Eu não gosto dela também. Ela é coerente com tudo que ela faz, mas eu não gosto da comida dela. Acho ultrapassada, sem gosto. O do porco, você gosta lá? Como é que a gente chama mesmo? O Jefferson. O Rueda, né? Faz alguns anos que eu não vou na Casa do Porco, mas ele é muito bom chefe. Eu gosto lá também. É bom de comida, é bom de entretenimento. É verdade. Bom, o melhor chefe que você conheceu, que você fala, porra, supera todas as vezes. Não gosto desse tipo de definição. Melhor isso, melhor aquilo. Você não compara o chefe de comida japonesa com o chefe de comida italiana. É muito diferente. Eu posso citar alguns nomes que eu gosto bastante. Em Belém do Pará, a gente estava falando, tem uma mina que se chama Tairá Marajoara. Vai fazer uma comida esplêndida. Aqui em São Paulo tem o Nobu, tem um armênio na Zona Sul, chama Estefan. Tem um lugar que se chama San Marí. É incrível também. Comida italiana nova, comida, cozinhando em produto. Tem um instante que se chama Elea, na Zona Norte, que é bem bom também. Aí você vai caçando, você vai garimpando nobres. Se você pesquisa isso aonde, você vai andando na rua e sentindo um cheiro, velho? Como é que é? É igual desenho animado. Eu vou te falar, o Robertinho é o que tá, velho. Network. Network é importante, né? Move o mundo. Experiência, experiência. Experiência. E a galera deve te ligar o tempo todo querendo te chamar pra... Ô, Júlio, eu queria tanto ir com você em um lugar. Vamos ali comer alguma coisa junto. Não, não muito, porque eu sou chato. Ah, para, para. Eu imagino que deve ser chato pelo fato de você trabalhar com isso e ter que comer. E às vezes você tá de boa, não quero comer agora, tem alguém me ligando pra ir ali comer alguma coisa. Não é todo dia que você merece o melhor, né?